Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, ou ao vivo mais ou menos, gente, depois eu explico pra vocês, direto de Orlando, Flórida, mais um bate-papo com vocês, histórias de família, de imigrantes, que assim como eu, e como muitos, né, que teve o sonho, ou acontecia alguma coisa na vida, que nos trouxeram aqui, ou trouxeram as pessoas aqui. E o legal desses bate-papos é que qual que é a ideia? Você fala, poxa Paulo, pra que você traz essa galera? Pra vocês que são recém-chegados, ou pra vocês que sonham de vir pro Estado, entender como nós sobrevivemos, quem são os imigrantes, como, né, por que a gente vem pra cá, como que é a nossa vida, como trabalhar, como sustentar, né, que às vezes as pessoas acham que é impossível, e não é. Claro que não é fácil, mas se você focar e você souber realmente o que você quer, é fácil. Então qual que é a minha ideia? Assiste, ou ouve no podcast, pega as coisas que você acha interessante pra você e guarda, porque nada melhor do que aprender com a experiência de outras pessoas, né, a gente sofre menos, se a gente aprende com as outras pessoas. O que você for bom, você pega, o que for ruim, deixa pra lá, e lembrando, tudo que você coloca no mundo, o mundo te dá de volta em dobro, em treze, então, em treze não, em triplo. Então não se esqueça, coloque coisas boas. Se você não estiver gostando, é só mudar de canal, não precisa colocar nada de negatividade, porque isso volta pra você. E se a tua vida não tá muito boa, parece que as coisas não andam, comece a perceber, olhar pra você, o que você coloca no mundo. Muda isso, que você vai ver como as coisas vão melhorar. E eu estou aqui com a Paula, bem-vinda, menina. Obrigada. Antes de a gente fazer essa gravação logo, a gente ficou conversando mó tempão, né? Ficou. Paula, é o seguinte, a única coisa que eu sei que eu vou te perguntar, daí depois o resto, você tá... Você sentou aqui com essa carinha tua aí, você fala, gente, agora eu vou te falar que você não imagina onde você está, né? No Ratsit. De onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu ir pros Estados Unidos? Então, eu era do Rio de Janeiro, morei lá praticamente a vida inteira. O que eu fazia? Eu e o meu marido tínhamos uma loja de carro e trabalhamos 15 anos juntos, sobrevivemos. Uau! Sobrevivemos, literalmente. E, claro, setores diferenciados, né? Ele cuidava da parte comercial e eu da parte administrativa. E assim tocamos nossa vida lá, 15 anos, no mesmo lugar, com a mesma loja, crescendo aos poucos. E surgiu a necessidade quando eu comecei a ficar bastante insegura, onde a gente morava. A gente morava num bairro no Rio de Janeiro que começou a ter consecutivamente assaltos, sequestros. E aquilo foi deixando a gente bastante preocupado. Quem conhece o Rio de Janeiro, eu morava na Barra da Tijuca. E os meus filhos não estudavam no bairro, eles estudavam no Itaiangá, que era um bairro vizinho. E, às vezes, por exemplo, eles saíam 6 horas da tarde da escola e chegavam 9 horas da noite em casa. Uau! No trânsito. Uau! Que é um perigo no trânsito, né? Perigo e desgaste. As crianças, os lanches, as lancheiras ficaram vazias, ficavam com fome, chegavam irritados. E a gente começou a se perguntar por quê? Pra quê? O que a gente está ganhando aqui com isso, né? E todos os finais de semana a gente não passava no Rio, a gente sempre fugia do Rio. A gente sempre gostou muito da vida no mar, na praia. Então, a gente sempre estava fugindo do Rio. Mas você me explica, desculpa, eu sou paulitano. Do Rio, pra mim, é praia, ou nem sempre? Então, é. É praia, mas como a gente tinha casa de praia em Angra, a gente não ia ali a 10 minutos de casa. A gente pegava uma hora de estrada e passava o final de semana inteiro na praia. Então, você estava levando aquela vidinha boa, aquela vidinha assim, tá ruim, mas tá bom. Isso aí, você resumiu numa frase, tá ruim, mas tá bom. Só que chegou uma fase que a gente começou a avaliar o que que tava bom e o que que tava ruim. E assim, tinha muita coisa boa, né? O nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, tem muita coisa boa. Mas as coisas ruins começaram a ter uma proporção muito grande. E qual foi a nossa questão? Como nós temos filhas gêmeas, e na época elas eram muito novinhas ainda, a nossa preocupação era chegar a um ponto da idade delas que a gente não ia ter mais como tirá-las daquele porto seguro. Que é o círculo de amizades, que é claro, todo ser humano ama ter amigos. Então, a gente decidiu. Falou, olha, tá tudo bem, tá tudo muito bom, nossa vida tá legal, tá bacana, mas não tem segurança. O trânsito é literalmente um caos. E as crianças estão crescendo. Então, a gente tomou a decisão de vir experimentar o que que era. Dá um medinho, principalmente quando você tá com uma instabilidade financeira, né? No Brasil, você fala, putz, será? Porque uma coisa é vir pra Orlando passear. Qualquer lugar. Eu vou pra São Paulo passear, é uma delícia. Vou com dinheiro, vou pra gastar. Adoro. Não vejo problema com segurança. A pessoa fala, você é louco. Eu tô num lugar bom, tá gostoso. Agora vai morar. E aqui, nos Estados Unidos também. É diferente. E aí, como foi que vocês decidiram? Qual o nome do teu marido? Luiz. O Luiz, você falou, Luiz, vamos. Ele falou, vamos. Mas e aí? É, então, antes disso, eu criei, quando eu morava no Brasil, paralelamente ao trabalho que eu tinha com ele da loja de carros, eu criei uma lojinha infantil virtual. Então, eu vinha muito pra Orlando comprar produtos. É, entre aspas, moambeira, viu, Paulo? É a moambeira chique. Bombeira americana. É isso. Que vem, compra, vende, revende. Porque eu unia o útil ao agradável. Porque três filhos. Pra você comprar do Brasil coisas boas e importadas, era caro. Então, eu unia o útil ao agradável. Trazia as crianças, passeava, comprava, revendia. E eu criei, realmente, uma loja. E quando eu criei essa loja, eu conheci uma pessoa que mora há 30 anos em Orlando. E ele se tornou um amigo muito bacana, que cada vez que eu vinha a passeio, ele ia plantando essa sementinha, fazendo essa sementinha germinar. E uma vez, ele me falou uma frase, que inclusive hoje eu falo pra muitos brasileiros que acabam de chegar. Inclusive, eu falei essa semana, pra esposa de um barbeiro que faz serviço na minha empresa. Falei, Fernanda, eu escutei isso de um amigo há um tempo atrás e eu vou passar pra vocês. Se tudo der errado, já deu certo. Falei, mas como assim? Olha, a vivência que vocês vão dar pro filho de vocês, a experiência, não tem dinheiro que pague. Então, se tudo der errado, deu errado, passou perrengue que todo mundo passa, quem falar que não passa é mentira. Se tudo der errado, tem uma coisa que você não consegue mensurar. que é a vivência, porque não é um intercâmbiozinho, entende? É a vida real. É um intercâmbio, né? É a vida do imigrante ou vale bem mais do que um intercâmbiozinho aí. Com certeza. E é o perrengue que a família passa junto, né? Porque normalmente o intercâmbio vai lá, o adolescente vai, tem a experiência, passa até os perrengues dele, mas é ele ali. E quando vem a família toda, é uma coisa impressionante, que para mim é uma coisa muito importante que aconteceu com a nossa imigração, foi que eu sempre achei que a minha família era uma família unida, mas aqui eu tive certeza. Porque aqui, se você não se unir dentro de casa, você não sobrevive. E você viu, quantos divórcios a gente vê aqui? Muito. Sabe o que eu mais fiquei impressionada aqui, Paulo? A quantidade de casamento que não é casamento. Aí uma vez me falaram isso, falei, como assim? O que é casamento que não é casamento? São pessoas que são casadas, porém elas separaram, acabou o amor, acabou tudo, mas elas não saem da mesma casa, elas vivem na mesma casa. Muito, muito, eu achei isso assim, mas quando você começa a pegar um papel e uma caneta e fazer o custo de vida, realmente fica inviável. Então pera, vamos voltar no Brasil, que nós já estamos aqui nos Estados Unidos. Volta, é. Voltamos no Brasil. Bom, chegou, falou o seguinte, a coisa está boa, mas hoje nós somos refém do nosso sucesso, a gente não pode sair para a rua que não ser assaltado, a gente não tem segurança, a gente tem medo, a gente tem medo da escola, das meninas, do filho. E aí com essa minha vinda constante para cá, esse meu amigo que mora aqui há 30 anos e é uma pessoa que construiu bastante coisa aqui, ele deu essa frase, se tudo desse errado, já tinha dado certo, e eu levei aquilo para o Brasil. Aí cheguei para o marido, falei, poxa... Foi ideia tua, então? Foi, foi. E ele comprou a ideia, porque... Também ele está cansado, né? Sim, sim, tanto é que quando chegou aqui, nos primeiros dois anos, ele não quis fazer o que ele fazia a vida inteira. E não fez. O que ele fez? Nada, porque a gente veio muito bem estruturado. Ô, Luizão, dois anos sem fazer nada, velho, é difícil, eu acho que eu morreria sem fazer nada. É, mas assim, a loja do Brasil continuava aberta. Continuava, entendi. Então, na verdade, ele trabalhava daqui. Ele vai te matar, você sabe o que você falou aqui, é o único que ele não fez nada em dois anos. Vai, vai, não é bem isso, viu? Mas, enfim, ele ficou dois anos, foi algumas... Tipo, ele tirou para dar uma descansada, um reset, e ver, bom, o que eu vou fazer de agora em diante? Isso aí. E aí eu fui lá plantando a semente que anda na cabeça dele, volta com o carro, volta com o carro. Porque o que ele sabe fazer é o que, ele é bom. Sim, sim. E foi a melhor coisa que ele fez, porque hoje ele... Calma, menino, nós estamos no Brasil ainda. Ai, a gente está no Brasil. Eu quero saber até onde você chegar aqui. Então, quando eu voltei, eu comecei a plantar essa sementinha na cabeça dele. Ele comprou a ideia, viu que poderia ser interessante. E daí a gente começou, se estruturou e assim... E qual que era o plano? Vamos lá, só para o pessoal entender. Bom, nós vamos, mas não foi o seguinte, nós vamos fechar ou vamos ficar aqui, sei lá, vamos deixar a loja aberta, que pelo menos a gente tem uma renda, depois fulano de tal para tomar conta, e você vai fazendo. A gente vai tentar por um ano, ou vamos dar certo, vamos mudar de... Qual que era o plano, sim? Então, o plano inicialmente realmente era vir para ver. Não era tipo, nunca mais eu volto para o Brasil. A gente não saiu com esse pensamento do Brasil, e nem temos esse pensamento até hoje. É claro que eu não me vejo morando de novo no Brasil, infelizmente. Mas me vejo muito indo lá, passeando, e isso é muito gostoso. Então, quando a gente saiu, decidiu sair, a gente não fechou tudo. Tanto é que a nossa casa, que era a casa que a gente morava, a gente resolveu alugar. A gente não quis de início logo vender, porque a gente não sabia. Se a gente ia chegar aqui com três meses, seis meses, ia dar uma dor de barriga, aquelas coisas... Sim, um homo-síclo, está de bora. Exato, é um pane no sistema, né? Fala aqui que eu fiz. Isso, então a gente deixou ali a casa alugada e veio. Só que quando a gente chegou aqui, a gente viu que realmente a tranquilidade, a paz... Espera aí, veio, calma, calma, calma. Ainda, gente, ainda está lá. Tá, calma. Você veio, isso foi quando? Em 2016. Que mês? Março. Março de 2016, pegaram, fizeram aquele monte de mala... Isso. E vocês pedem o que quiser. Você estava com visto de estudante, no momento. Estudante. Ou veio tudo e se mudou aqui? Não, quando a gente decidiu vir, a gente... Precisa ganhar tempo. Então, eu acho que o estudante é o melhor para a gente ter tempo tranquilo de ver o que vai fazer. Isso. E realmente, na época, o inglês era uma coisa que... Na época, não. Até hoje, né? A vida inteira. Sempre me fez muita falta, né? E eu nunca tive uma oportunidade assim. Eu não sou daquela família que o pai e a mãe pagavam cursinho de inglês, sabe como é? Você é... Bom, não sei, mas eu já ouviu. Então, é... É, então. Eu não sou desse tipo de família que foi bem estruturada, que a família... Que não tem nada de errado, é maravilhoso. Não, maravilhoso. Tem que aproveitar, que geralmente não aproveita, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de desenvolver o inglês, porque eu nunca tive oportunidade. E... Então, quando... Então, vieram. Viemos. Pra onde? Orlando, pro mesmo lugar que a gente mora até hoje. Winter Garden, Orlando. E por que o Winter Garden? Então, eu na época, por tudo que eu pesquisei... 2016. 2016. Eu gostei de Windermy, porque eu vi que era um lugar onde a comunidade brasileira já existia, e eu queria me sentir acolhida aqui. Mas, meu marido, com muito sacrifício, me convenceu de ir pra Winter Garden. Pra essa região de Winter Garden, que era muito nova na época. Não tinha nem casas, não tinha construção, e aquilo me deu pânico. Porque eu queria morar em condomínio fechado, porque era seguro. Eu vim com aquelas neuroses brasileiras. Então, você traz tudo o que você é. Sim. E é uma coisa bem legal a gente falar sobre isso, porque não é você chega aqui, vira o botão e você passa... Não. Você continua sendo quem você é, com as mesmas crenças, com tudo igual. Os medos. Os medos. Sim. Então, ele me convenceu de que, inclusive, pela região, que em um Winter Garden, da forma que a gente ia se estabilizar, que era escolher um terreno e construir uma casa modelo, que naquela localidade que estava começando, eu poderia ter uma casa até melhor, que acomodasse melhor a família. Porque minha família é grande, nós temos três filhos, nós somos em cinco. A minha mãe está sempre com a gente, a mãe dele também. Nossa relação familiar com as sogras é perfeita. Entendeu? Eu amo a minha sogra e ele ama a dele. Agora vocês me falam por que você fez nada depois. Olha, cara. Ela falou sério, mas não aguentou. Ah, peraí. Você... Ah, peraí. Eu que vacilei. Ela ama a sogra dele e ele ama a sua sogra. Isso. Resumindo. Deixa eu traduzir. Ela ama a mãe dela e ele ama a mãe dele. É mais ou menos. Por que você riu? Demorou pra cair o ficha aqui. Ah, adorei. Adorou, gostei. Desculpa, saiu. Essa eu não esqueço mais. Luiz, até que eu vi isso ainda. Além de você não fazer nada, você ainda tá com a mãe da nossa. Mas vamos lá. Não fala isso, que ele é filho único e minha sogra é um amor. Eu ganhei na Mega Sena. Sério. Do filho ou da sogra? Ou dos dois? Dos dois. Não, é real, é real. Aí você falou, bom, aqui eu posso ter uma casa bacana. Isso, aí foi o convencimento de escolher o Intergarden e eu abri mão de um Indermy. Que naquela época era mais barato do que tá hoje. Isso, era tipo assim, ah, você vai descer dois degraus aqui, mas você vai ter uma estrutura melhor pra receber nossas mães, as crianças, enfim. Porque é muito, uma das coisas que eu acho que é bem difícil pra todo mundo que vem do Brasil, pelo que eu converso, escuto falar, é exatamente isso. Você tem uma estrutura lá, por mais simples que seja, e aqui nunca vai ser igual. Não vai, né? Por quê? Porque aqui é outro, são outros valores, são outras culturas. E outros, os pesos do que importa e o que não importa, são diferentes. Você vê que o americano, ele usa o carro como meio de transporte, o brasileiro usa como uma casa ambulante. Eu falo pras pessoas assim, ó, pras brasileiras, eu gosto do meu carro, uma caminhonete que você viu lá fora bem grandona. Ah, sim, sim. Eu falei, eu gosto daquela caminhonete, que é a maior caminhonete do Brasil, né? O mesmo tanto que você gosta do teu melhor sapato. O que significa? Você quer cuidar, mas se alguém der uma pisada, você vai ficar com ela, mas tudo bem, é um sapato. E pra mim é uma coisa, se alguém der uma raladinha, claro que eu não vou ficar feliz, mas tudo bem. Já o brasileiro já vê como investimento comum, até mesmo porque é muito caro no Brasil, por isso que existe esse cuidado. E aqui pra gente, qualquer Zemané tem um carro. É. Né? É. É bem diferente. Então, assim, eu acho que na época isso pesou, né? Quando ele tocou essa questão do conforto, aí eu escolhi o Intergarden. E desde que a gente chegou, desde 2016, no mesmo lugar. Ah, mas você chegou e foi no lugar primeiro, ou não? Não, eu comprei o terreno e construí a casa. Antes de vir? Antes de vir. Eu ficava vindo. Inclusive, no dia que eu ia fazer o closing, né? Da casa. No dia mesmo. O meu marido teve embolia pulmonar, foi pro CTI. Nossa. E aí eu achei que os planos todos iam por água abaixo. Mas tudo tem um porquê, né? Porque ele vivia uma vida muito acelerada, nunca se cuidou. E quando aquilo aconteceu, mudou a cabeça dele também. Foi mais do que o pontapé pra, tipo, não, preciso desacelerar. A palavra é essa. Quantos anos ele tinha? Quando isso aconteceu? Bom, vamos lá, né? Agora ele vai tá rindo de mim, porque eu não sou forte em matemática. Eu nunca fui. Luiz, além de você ser preguiçoso, eu não quero falar, mas nem a tua idade ela lembra. Tô anotando tudo, velhão. Não, ele tem 50, agora você perguntou, na época. Daí foi antes de vocês virem, então pelo menos 6 anos atrás. Isso, é, tinha uns 45, tinha a nossa idade hoje, 40 e... Bom, e deixa eu até falar uma coisa que eu passei por um momento, assim, de mudança de vida também. Todo homem, eu fiz uma pesquisa. Porque eu mudei e eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Todo homem, atenção, homens e mulheres, se teu marido ficar meio xaropeta. Todo homem, entre 35 e 45 anos, todo, sem exceção, vai passar por uma mudança de vida. Ele vai mudar. Ele vai acordar um dia, vai ser uma outra pessoa. É que o homem não fala. O homem acontece, muda, né? E isso acontece... O meu foi desacelerar também, que eu tava demais. Então, se o teu marido tem entre 35 e 45 anos, ele começar a ter meio um piripaque, tipo assim, agir diferente, é normal, não se preocupe. Agora, se ele começar a comprar carro conversível, uma motoca, achar que é meninão, aí é a crise da minha idade. Aí já é outra coisa. Ele já passou por isso, ele passou por isso. Passou, passou. Passou, passou. Acho que todo ser humano passa, né? E então, depois dessa desacelerada, a gente veio realmente com o coração bem em paz, do que a gente veio buscar. O que a gente veio em busca de paz, tranquilidade, segurança. Agora, o maior presente de tudo foi... Eu não podia imaginar o quanto a nossa família ia ser unida. E por quê? Então, explica. Porque, da mesma forma que eu tô vendo, que eu acho maravilhoso você falar isso, eu acho a coisa mais linda do mundo, porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, ninguém não quer nem casar. A gente vê os jovens não querem casar, estão cada vez casando mais velhos, as pessoas estão querendo curtir mais, tendo cachorro, em vez de ter filho. Pessoal, cada um faz o que quer. O importante é você ser feliz. Se você é feliz com o seu cachorrinho, tudo bem. Mas filho é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter filho. Nossa, eu descobri o verdadeiro amor incondicional. Por mais que você ama a tua esposa e a tua esposa ama você, é diferente do amor do filho. É realmente o amor mais próximo que você tem ao amor de Deus. Eu falo... De duas coisas que eu falo a respeito de criança. Quando o bebezinho nasce, na minha opinião, é o momento que a gente consegue ficar mais próximo de Deus. Porque ele acabou de chegar com esse bichinho. Tava ali. Cinco minutos atrás ele tava lá com o homem. Sim. E agora tá aqui. E o amor, que é uma pessoa comum. Claro que tem mãe doida e pai doido. Aí já foge do normal. Mas de uma família normal, o amor mais próximo ao amor que Deus tem pra gente. Pra gente entender, é o amor de pai e mãe. Eu imagino mãe. Eu já amo meus filhos. Agora imagino você que gerou o bichinho dentro de você por nove meses. Que você tem uma conexão especial com Deus. Que Deus colocou aquele espírito. Independente de religião, gente. Eu falo aqui, ó. Que é real. Nós temos um espírito. Nós temos... Que Deus colocou aquele espírito dentro de você. Eu não consigo imaginar o amor de uma mãe. Eu nunca vou imaginar porque eu nunca vou ser mãe. Esse mundo tá doido. Tem uns caras que querem ser mãe, mas... É diferente. O amor de uma mãe pelo filho. É. É incrível. E a gente vê hoje as pessoas trocando. Ter filho pela festa. Ah, tô muito nova. Tô muito nova. Tô muito nova. Ah, não. Era um cachorro mesmo. Né? É. Você até tocou num ponto interessante, Paulo. Que hoje em dia... Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. Eu sempre fui um pouco reservada. Mais restrita. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas cobram demais, sabe? E devido a tudo que eu passei, desde que eu saí do Brasil, cheguei aqui, tudo que eu venho construindo grãozinho a grãozinho, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não ter empregada, não ter uma série de estruturas, né? Aquelas ajudas que a gente não tem, hoje em dia eu vejo que muitas pessoas criticam outras porque... Ah, você não vai sair porque vai ficar com o filho. Não vai sair porque vai ficar em casa. E gente, ficar em casa é tão bom. Eu amo ficar em casa com meus filhos. Você sabe... Nossa, você falou isso. Essa pandemia me colocou eu e a minha esposa mais próximos aos nossos filhos. Você quer ver que partia meu coração quando as pessoas falavam, não vejo a hora de voltar à escola pra alimentar meus filhos, não aguento mais. E falavam real, não era uma brincadeira. Não, não era brincadeira. Partia meu coração. Por mim, meus filhos podiam ficar comigo. Nem precisava voltar mais pra escola, é. Eu só mando eles pra escola porque tem que socializar, tem que ter vida, né? Mas se eu pudesse... Imagina, foi ótimo essa experiência do Covid em relação à família se unir. Mas teve muita família que estavam se pegando, pais que não aguentavam os filhos. que você não educou, deixando bem claro, foi exatamente por isso que você criou o monstrinho. Você que não educa o teu filho e depois não quer aguentar, né? Mas é outra coisa. Bom, vamos lá. Pois é, os assuntos vão criando asas. O que eu falei pra você aqui é um bate-papo. Bom, colocar as crianças na escola. Como foi a experiência? Qual a idade que elas tinham, o menino e as meninas? E qual foi a experiência deles no começo? Então, eles nunca tiveram dificuldade pra adaptação. Nenhum dos três. Em tudo na vida, eu sempre coloquei eles muito assim, ó. Qual que é o nome dessa menina? É Carolina e Beatriz, são gêmeos. São gêmeos idênticas, você colocou o nome totalmente... Isso, é, não é dupla sertaneja. Carolina e Beatriz e o Eduardo. Quem que é mais velha dessas meninas? Carolina. E ela fala, como eu sou mais velha? É, fala um minuto. Um minuto? Nasceu 7,26 e a irmã 7,27. Que estão com 18 anos. 18 anos. Uau, e o Eduardo tem... O Eduardo tem 13 anos. Então, quando ele... Ah, o Eduardo veio com 5 aninhos. Não, 6? 6, é. E como que foi? Me conta essa experiência dela, ou dele também. Então, como ele sempre lá, a gente sempre tinha essa questão de, ah, vai pra aula de natação, aula disso, ou a própria escola. Eu nunca tive problema com eles em adaptação. Ele tá acostumado em um ambiente diferente? Com gente diferente? Total, total. Então, quando viemos pra cá, o primeiro dia de aula, cada um, por sorte, os três foram pra mesma escola, porque a idade... Foi qual? O Indemir? Não, foi a Independência Elementary. Porque... Por causa da idade. Por causa da idade. A diretora... Isso é uma coisa fantástica pra você ver, desse país. Elas entraram faltando um mês e meio pra acabar as aulas. E elas fizeram a formatura junto com a turma. Mesmo tendo estudado um mês e meio. Então, quando elas chegaram, elas participaram de toda aquela cerimônia de quem tava saindo da Elementary pra Middle School. Elas tiveram... Nossa, foi incrível. Foi, assim, super emocionante. Porque é tanta coisa da cultura americana que é tão gostoso de ver como eles levam a sério, como eles fazem a criança sentir na pele a importância do esporte, de amar uma bandeira. Ter orgulho do país. Orgulho do país, sabe? Então, elas... Por sorte, o primeiro dia de aula deles, os três foram juntos pra mesma escola. E o melhor de tudo é que você não pagava nada por isso. Você não paga, né? Nada. Nem o transporte. Olha, se eu posso te dizer uma coisa, eu não vou ser... Comigo não sou muito de demagogia. Ah, eu vim pra cá por causa de segurança, de paz. Foi também. Mas o custo de vida também pesou na nossa decisão. Tá aí uma... Porque no Brasil, pra viver bem, você ganha muito, mas você resta muito. Muito. A nossa estrutura, com três crianças, pagando escola particular, transporte, natação, esporte, era muito alta. E você chega aqui e vê que você tem escola de qualidade, gratuita, transporte público, que funciona. Público que ela tá falando, gente, escolar, viu? Não é público de busão, não. Não, não. Não é busão, não. É, não. Busão não funciona. Busão nem passa lá no bairro. Depois que eu mudei, eu falei, gente, aqui não passa ônibus. E daí eu vi que tem bairros que passam ônibus e tem bairros que não passam. E mesmo assim, não é que entra que nem lá no Brasil, que entra na quebrada. Não, ele passa numa rua, você reta e a gente tem que andar pra caramba. Sim, exatamente. Muito legal. Então, a experiência foi muito legal. E nessa parte financeira, pesou muito a nossa decisão de mudar e migrar, viu? Porque dar uma qualidade de vida hoje no Brasil pra três crianças é muito custo. Muito custo. E vamos, deixa eu fazer, tá, bom, vamos lá. O Luizinho já sai que não fez nada por dois anos. E nesse primeiro ano, dois anos, adaptação. Você falou, bom, gente, é o seguinte, onde só sai, não importa. E é uma coisa que eu falo por muitos amigos meus que chegam aqui com dinheirinho. Eu falo, cuidado, porque só sair, não importa o tamanho da reserva, se só sai, uma hora vai acabar. Sim. E quando foi que vocês falaram, bom, a gente já falou alguma coisa, agora vai. Agora a brincadeira tá, vamos começar a fazer alguma coisa que senão já viu. É, então, foi quando a gente tomou a decisão de fechar a nossa loja no Brasil. E daí, porque realmente já tava complicado transformar real em dólar. Não era agradável. Não, imagina. É, então, assim, é o mesmo que hoje você trabalha pra uma empresa ter sucesso. A gente tá falando que pra você fazer isso no Brasil, você tem que trabalhar cinco vezes mais. No Brasil já é difícil, no Brasil, pra empresa ter sucesso. Ainda dividido por três, quatro, não é como nós estamos, cinco hoje. Então, a gente começou a ver que a gente tinha que tomar uma decisão. Seguir a vida aqui, ter dinheiro aqui, era essencial. Ganhar, gastar em dólar, tem que ganhar em dólar. Eu tenho amigas que atualmente ainda vivem nessa situação de ganhar em real e gastar em dólar e é bem desconfortável. Gera insegurança, gera atrito no casamento, gera uma série de coisas que é o que eu tento encorajar minhas amigas. Todo mundo vai sempre falar alguma coisa negativa de pessoas, de empresas. Mas tem o lado bom. Por que as pessoas focam só no lado ruim? Você é empresário no Brasil e o Brasil, com a fama que tem, então, o que te prende de você tentar ser empresário num país onde tudo funciona? Onde foi feito para os empresários. Aqui é o melhor lugar do mundo para você ser empresário. É o melhor. Exato, porque não tem aquela tanto de leis trabalhistas, sistema judiciário protecionista, enfim. Então, mas eu sei que isso pesa. E foi nessa pegada de querer, já que estamos gastando em dólar, vamos ganhar em dólar. Você falou, Luiz, você vai arrumar alguma coisa para fazer. Ele tentou muita coisa, viu? Não, ele não tentou. Pensou. Pensou e foi assim... Pesquisar. Pesquisar. A gente estava quase certo que ele ia trabalhar com aquela coisa de flip de casa, que compra a casa de um jeito, reforma e vende. A gente achou um excelente negócio. Até que uma vez um amigo nosso contou uma história até engraçada, Maurício. Ele falou o seguinte, que ele estava nessa até ele tomar um prejuízo absurdo, porque ele fez, comprou uma casa, fez a reforma. Quando ele foi vender, descobriram que tinha uma casa de tartarugas embaixo da casa e foi interditado a casa. E ele não podia fazer nada. Foi uma coisa assim, a história é louca, surreal. E ele ficou com o dinheiro empatado ali, porque os investidores, eles têm prazo para rever o dinheiro de volta. Sim, claro. Se não, começa a ter prejuízo. E a tartaruga deu um prejuízo. A famílinha lá de tartaruga deu um prejuízo na vida dele. Então, assim... Se ela no Brasil, se apega a tartaruga, já joga na água e aí ninguém nem viu a tartaruga. Aqui não, aqui ficou... Aqui tem respeito, né? É, então ele viu isso, ele viu algumas outras coisas de investimento e nada ele se sentia seguro. E as pessoas aqui falam muito mal de brasileiro. Infelizmente. Diziam, Luiz, não bota seu dinheiro aqui porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Todo mundo fala, mas ninguém prova nada, né? Mas, de fato, assusta. Você começa a escutar falar tão mal de um setor que você fica desencorajado de colocar seu pé ali. E o pior, a sua reserva. Porque... Você não pode dar errado depois com a nossa idade. Velho que nem o Luiz. Nós somos jovens aí. Mas velho que nem o Luiz, fala, gente, eu não posso errar. Tadinho, meu marido. Preguiçoso, velho, mãe chata. Tua moleque que tá contando tudo isso. Mentira. Então, assim, aí até que eu fui conversando com ele. Por que você não continua no ramo de carro? É uma coisa que você sabe fazer. E a nossa loja no Brasil ficou 15 anos no mesmo lugar. A gente começou com uma porta. E quando a gente saiu de lá era um quarteirão. Tudo um do ladinho do outro. A gente foi brincando de war. Vamos pegar a loja do lado. Vamos pegar a loja de bicicleta. É, a gente ficou com um quarteirão. Vocês cresceram. Crescemos, crescemos. Então, assim, e ele faz isso com muito amor. Porque eu acho que tem diferença. Quando a pessoa faz por interesse financeiro somente. Claro que todo mundo trabalha por interesse financeiro. Porque ninguém... Claro, ele precisa pagar as contas. Né? Mas tem um diferencial muito grande quando você faz por amor. Então, ele fazia com muito amor. E aí eu convenci ele, meio que... Você não convenceu. Você mostrou que ele era o melhor caminho e ele enxergou. É, ele não queria. Porque ele estava... Realmente ele queria... Inventar coisa nova. Coisa nova. Mas ele acabou concordando que é melhor fazer o que ele já fazia com excelência no Brasil. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Difícil. Mas você, como uma mulher inteligente, você que é a rainha do carro... Deixa eu responder. Eu vou responder. Eu tenho vários amigos que... Dono de agência de carro. E a gente está falando sobre fama. Um vendedor de carro em qualquer parte do mundo. Não é só aqui. Qualquer parte do mundo tem aquela fama de picareta. Aquele cara está querendo te enganar. Da onde que vem essa fama e por quê? E até quando que é? Porque é claro que como gente, qualquer raça, qualquer cor, qualquer país... Existe gente boa, gente má. Em todas as profissões. Boa e má. Mas por que tem esse negócio do vendedor de carro? Olha, Paulo. Eu atribuo a exposição que o vendedor de carro tem. Por exemplo, qual o filme que você vê que é direcionado para um vendedor de blusa do shopping? Filme? Filme. Não sei. E desde 1900 e Batatinha, você vê nos filmes denegrindo que o cara é malandro. Que o cara é... Eles vendem isso. Hollywood vende isso. Entende? Então, quem somos nós para tentar combater com uma coisa que está muito além? Entende? Então, assim, não é o vendedor de carro. Pegaram o vendedor de carro, eu acho que pela questão de... Exatamente. Parece que está no currículo dele que ele tem que ser ensaboado, tem que ser com jeitinho. E isso foi sucesso nas telas. Tem muitos filmes que pregam isso. E todo mundo é desconfiado quando vai comprar carro. Sim. É difícil quem compra um carro de olho fechado. Ah, não. Confira. Agora, eu também vou abrir um parênteses aqui para defender a classe. O que acontece também é que a maioria das vezes o consumidor está indo comprar um carro usado achando que está levando um novo. E não está. É isso aí. Usado é usado zero a zero. Não quer defeito. Nem o zero tem garantia que você vai ter defeito, que pode ter recall e você tem que voltar na fábrica. É isso aí. Quanto mais um usado. Então, acho que também está um pouco do consumidor, sabe? Acredito também. É o que eu penso, assim, porque também eu tenho que defender a classe, né? Não, mas é verdade e eu tenho vários amigos e todos que eu conheço são... Eu dou o benefício da... Como falam? Do benefício da... Da boas-vontade? É boa vontade? Cala. Como? Do benefício da alta. Do benefício de acreditar. Ah, sim, sim, sim. Como falam por termos? É, tem um termo... Agora me fugiu também, mas eu sei exatamente o que você está falando. Eu acredito. Porque eu vou estar aqui há muitos anos e eu me adaptei por um jeito americano. Primeiro eu acredito, até que me provem ao contrário. Isso, exatamente. Então eu sou assim com os meus amigos, meus parceiros, os que eu conheço. Eu acredito em todo mundo. A menina que trabalhava comigo falou, a gente está falando com um monte de vendedor de carro. Parece que todos que a gente falou não são honestos. Tipo, eu sou honesto, o outro eu não sei. Mas eu acredito que a maioria é honesto e, claro, que tem uns espertinhos, mas esses espertinhos não vingam muito. Bom, teu marido foi vender carro aqui nos Estados Unidos. Ele podia ter vindo também, né? Pode. Ele podia ter vindo aqui para falar. Pode. E qual... Não, assim, bem rapidinho, que eu não quero focar muito, né? Porque ele já sabe que é chato, velho, preguiçoso, com a mãe, com a mãe chata. Já viu que eu não quero focar muito. Qual que é a diferença que ele conta para você daqui, do carro aqui dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos e do Brasil, em relação de venda, essas coisas? Então, em relação da estrutura, o que eu vejo é o seguinte, é a mesma dificuldade que uma mãe de família, uma dona de casa tem. E todas nós, brasileiras, temos. No Brasil, a gente tem a empregada doméstica que vai todo dia, ou a diarista que vai de 15 em 15, a passadeira, a arrumadeira. No nosso caso... Todos têm um ajudante. Todos. Na loja é a mesma coisa. Já aqui, ele tem que ir no sol lá, de 45 graus de sensação térmica, no leilão, colocar a mão. Porque não tem quem vá fazer por ele. Aqui não tem quem faz, não tem o Guariba que tinha lá no Brasil. O Guariba até tem. Falei, até expressei errado. Meu marido também não limpa o carro. O Guariba limpa o carro. Mas assim, a loja de carro no Brasil... Mas o cara que limpa, ele só limpa? Você manda o cara fazer um negócio... Nada. Nossa. Não. E aqui, o que acontece? É que ele, por exemplo, nessa questão da limpeza de carro, ele contrata uma empresa terceirizada que a pessoa diz, olha, tem três tipos de limpeza, você paga qual você quer, é tanto. Entendeu? Então, tudo é muito, assim, terceirizado, foge das mãos. E lá no Brasil, você tem isso dentro da estrutura. Você tem o motorista da loja, o Guariba da loja. Aqui não. Porque uma pessoa não vai ficar sentada esperando chegar um carro para limpar. Sem falar que aqui a mão de obra é muito mais cara. Muito mais cara, porque é pago por hora. Tudo tem os prós e os contras. Mas, entende? Assim, quando a gente fala que aqui para os empresários é muito melhor do que lá, eu concordo. Vamos fazer o jabá do Luiz. Qual que é o nome da loja? Steed Car Auto Sale. Steed Car Auto Sale. Onde fica? Isso. Fica na West Colonial Drive. 4200. Ah, Luizão. Estou deixando ela fazer, porque depois eu vou te oferecer para você fazer parte do feirão do Canal Perguntas. Mas daí é outro dia. Você viu uma malandragem assim? Óbvio. Então tá, o Luiz foi mexer com o carro, ter a vida dele, voltar a ser ativo e produtivo, porque nós precisamos muito. Não dá para ficar aqui só parado. Não. Você foi fazer o que na vida? Estou estudando depois? Então, quando eu ainda estava estudando, eu tive uma proposta de ser sócia num salão de beleza. Você mexia com isso ou não? Não, nunca mexi com beleza. No Brasil, eu me formei em Direito, cheguei a trabalhar um pouco na Advocacia, mas bem pouco, porque o meu objetivo era prestar concurso. Eu amo estudar, então era louca dos estudos. Eu me imaginava delegada, promotora. Não dava jeito. Sério? Então, era o que eu me imaginava. Era um sonho, assim, qualquer coisa. Delegada era o must. Imagina. Engraçado, você está falando, eu só te vendo em delegada. Sabe por que eu vejo você? Porque eu vejo você uma mulher bonita, carismática, mas firme. Ah, obrigada. Entendeu? Tipo assim, você é bonita, carismática, mas aqui, ó. Esse é o limita. Aqui é o espaço. É, é desse jeito. É engraçado, né? E é o perfil do delegado, da delegada, no caso. É, era o meu sonho. Mas, assim, acabou que os planos mudaram. Os planos de Deus eram outros. Eram outros. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu recebi essa proposta, eu comecei a analisar e foi bem curioso, porque eu comecei a fazer umas pesquisas, que eu gosto muito de pesquisar e tal, e tudo batia sempre na mesma tecla. A beleza, assim, por mais que a pessoa diga que, ah, faltou o dinheiro, vai cortar o salão, a manicure, isso, aquilo. Pode até cortar, mas aquilo faz tão bem. Principalmente para a cultura latina, né? Sim, nossa, as latinas, assim, que inclui, os brasileiros também. Mas, tanto as brasileiras, quanto outras nacionalidades que eu passei a conhecer aqui, venezuelanas, porto-riquenhas, cara, elas deixam de comer para, tipo... Certo, entende? Ah, isso que eu sinto falta nas americanas, eu sou casado com americanas, gente, não sabe. Não, minha esposa é linda, maravilhosa, mas eu falo para ela, baby, vai dar um... É, mas a cultura das americanas é diferente. Mas a gente tem muito a aprender com elas, viu? Elas fazem o essencial, nós fazemos além do essencial. Então, assim, viver com o essencial também é muito bacana. Foi, foi... É mais fácil e prático. Isso. E é libertador, viu, Paulo? Desculpa, fala sobre isso. Você já ouviu falar que o americano, ele tem o hábito de ir no Walmart de pijama? Sim, é verdade. Então, por que que ele não se arruma para ir no Walmart? Porque o Walmart é somente um supermercado. E por que que os latinos se arrumam? Porque eles vão se... Posso falar minha opinião sobre isso? Então, vamos lá. Legal, minha opinião. Agora é eu que estou te perguntando. Ótimo, então a minha opinião. Posso estar... Gente, eu posso estar completamente errado do que eu falar, mas é minha opinião, então eu estou certo para mim. País de terceiro mundo. Se a gente coloca um tênis mais novo, a gente coloca uma roupa mais nova, estica o cabelinho, a gente agrega valor para nós e nós nos sentimos melhor. Aqui nos Estados Unidos, o primeiro mundo. Qualquer um tem tênis, qualquer um tem carro, qualquer um pode ficar bonito. Então, você não se apega às coisas materiais ou ao teu visual. Você sabe, eu estava gordinho e feio em caraquinha que eu raspava minha cabeça e eu fiquei coroa sarada agora, deixo o cabelo crescer, corto de 15 em 15 dias, fiquei bonitinho por causa da pressão da comunidade brasileira. Como assim? Eu falei para minha esposa, não acredito que eles falam para eu trocar de carro. Tipo assim, patrocinadores, meu, não vou dar nome. Pô, Paulo, eu estou empresário, eu estou um cara público, estou andando com essa minivan. Mas a minivan era nova quando eu comprei zero. Passou 13 anos. Ela estava ótima, né? E aí eu tive que trocar o Paulo. Tua calça larga, Paulo, tua camisa xadrez. Então, quem, se você for novo aqui no canal pergunta, se você olhar os vídeos antigos, eu estou careca, gordo, camisa xadrez e calça larga. Mas, daí eu falo para minha esposa, eu não acredito que eu tenho que... Minha esposa falou o seguinte para mim. Você não é obrigado, mas se você quiser fazer negócio com eles, se você quiser viver o mundo deles, você vai ter que se vestir, se portar como eles. Porque eles não vão abrir a porta para você. Agora, eu te falo uma outra coisa. Esse é o lado feio. Mas o lado bonito é que hoje eu me sinto muito melhor. Estou bonitão. Me sinto bem. Estou magrão. Estou sarado. E isso me faz muito bem. Então, eu acho, voltando, tem dois lados. Tem um lado de você ter que se mostrar que no Brasil você tem um Fusquinha. Você está melhor do que o cara que não tem nada. Você tem um golzinho. O problema é porque, gente, é 20 anos atrás, 25 anos atrás. Você tem um golzinho, você está melhor do que o do Fusquinha. Então, você é mais popular. Porque é um país pobre. E aqui não tem. Mas, falando em visual, a gente se sente bem quando está arrumado. Eu prefiro muito mais fazer um bate-papo com gente bonita do que gente feia. Eu prefiro muito mais ser companhia do meu lado, gente bonita, do que gente feia. Se eu tiver... O Renato é o único feio que trabalha comigo até hoje. É a única do Renato. Se eu tiver que trabalhar com alguém, eu prefiro gente bonita e gente feia. E gente bonita não é bonita que parece bonito. Gente que se cuida. É que se cuida. Isso é importante. Não é bonito. Ah, é loira ou é morena. Não. Isso daí é outra coisa. Bonita é que se cuida. Que escova os dentes. Que limpa. Que lava o cabelo. Que se veste o melhor possível. Então, nós, latinos, que eu me incluo também, nós temos isso. Eu sou uma mulher de casa. Eu sou super vaidoso. Eu estou sempre cheiroso. Eu corto o cabelo de 15, 15 dias. Então, eu acho que a diferença é essa. Eu falo para a minha esposa. Eu falo, coloca uns cílios. Ela é branca. E os cílios dela, tadinha. Ela não entende em português. Nem assiste meus vídeos. Eu posso falar. O cíliinho dela, tadinha. É bem fininho assim. Eu falo, mete uns cílios. Ah, dá um trabalho. Aí depois você vai gostar de mim com os cílios. Eu vou arrancar os cílios e vou ficar com a cara de barata. Porque ela é bem branca e loira. Eu falo, então vai sem cílios, meu. Eu gosto de ser de qualquer jeito. Mas eu gostaria muito que ela colocasse os cílios. Ela falava, você está no meio dessas brasileiras aí. E agora você quer que eu mude. Porque eu não estava antes. Como eu falei, faz oito anos que eu me... Na verdade, nos últimos três anos que eu me envolvi mais na comunidade brasileira. E é verdade. A mulher brasileira, além de ela ser linda por natureza, ela se cuida. Que deixa ela muito mais bonita. Onde que estávamos? A gente perguntou o do Walmart. Qual é a tua opinião a respeito disso? Então, a minha opinião é porque a gente estava fazendo a comparação da americana... A gente estava fazendo a comparação da americana com as latinas, que inclui as brasileiras, o nosso povo. Então, eu acho exatamente isso. Que são questão de valores. Para a brasileira, para a latina, a venezuelana, enfim. É muito importante ela se olhar no espelho e ela saber que ela está chamando a atenção, que ela está bem, que o cabelo está como ela gostaria que estivesse. A americana, ela não tem essa necessidade. Ela sabe que ela nasceu assim, ela se ama assim. Isso é muito bacana. Porque é questão da necessidade interior de cada um. E as latinas, elas têm uma paixão por estarem arrumadas, estarem bem. É o que eu estou te falando. Quando eu te falo que tem algumas que deixam de comer para se cuidar, é no sentido prático, assim, de besteiras. Ah, fulana, como eu já tenho... Mesmo caído no posto de gasolina e tomam café toda hora, falam não. Não, vou ter minha unha feita toda semana. Porque isso me faz melhor do que tomar café, do que tomar uma cervejinha com os amigos, enfim. Então, eu acho que é isso que é a diferença, entendeu, Paulo? E quando eu recebi essa proposta para ter sociedade num salão, que a sociedade, diga-se de passagem, durou muito pouco. Sociedade, Fio, né? Exatamente. A única sociedade que está durando aí, quantos anos você está casada já? 27 anos. 27 anos com o Luizão. Isso sim, é uma sociedade de... Sucesso. Sucesso, certeza. Porque é daqui para o resto da vida. Para mim, não tem nem... Dúvidas. Dúvidas nenhuma. Então, durou pouco a sociedade, mas eu, antes de eu entrar na sociedade, eu fiz essa pesquisa e comecei a reparar. Necessidade, carência. Carência. E, tipo assim, é uma terapia. Para quem? Para as mulheres, para os homens. Você acabou de falar que você corta o cabelo de 15 em 15 dias. Você pode ter certeza que se você deixar, ao invés de cortar de 15 em 15, você deixar para 25, aqueles 10 dias ali de diferença, está fazendo diferença na tua vida. Olha, você falou terapia. Vou colocar o grandão. Ó, gente, ela não sabe o que eu escrevi. Eu cortei meu cabelo ontem. E eu faço o jabá do meu amigo, do Rui, que é do Old Barbers. Eu falo assim, Old Barbers. Fiz um post. Que, ó, pessoal, quem não me segue no arroba... Qual que é o teu arroba? A gente vai colocar aqui, mas já vou falar o teu arroba. É do salão ou o meu... O que você quiser? Pode colocar. Vamos dois. Paula Novaes, é Underline Peach. E o do salão é Beauty Factory Saloon & Spa. Aí a gente vai deixar na descrição aqui do podcast. Tá, é. Ó, eu escrevi aqui. Ontem, que eu fui cortar isso aqui, eu sentado na cadeira do salão, do barbeiro. Eu escrevi aqui, ó. Old Barbers, é o nome do barbeiro. Além de te deixar menos feio, você faz amigo e tem direito a fazer uma terapia mental. Olha. Eu escrevi aqui. É o que eu acabei de falar. Só por isso que eu peguei. É. Porque você falou exatamente isso. É exatamente isso. Então eu vi o potencial que esse empreendimento tinha. Lidar com beleza, vender beleza. Nossa, é um ambiente... Não é só a beleza, é muito mais do que isso. Não, não é muito... E olha, eu te convido, fica aqui o convite, viu? Pra você ir conhecer o meu espaço. Nem que seja pra tomar um café, não é? É pra você conhecer o espaço. É um lugar muito agradável, onde eu procurei fazer um ambiente que agrada toda a família. Mas calma que você não chegou lá ainda. Ah, não. Nós acabamos de encerrar esse negócio que não foi muito bom, essa sociedade. Ah, sim. E aí depois você falou, gente, existe uma carência, uma necessidade, vou entrar nessa. Isso. Não, aí eu continuei. Quando a sociedade chegou ao fim, eu falei, olha, segue a tua vida, eu sigo a minha, e o empreendimento eu vou continuar tocando. Todo mundo me achou louca, porque eu nunca trabalhei na área da beleza. Só que eu acho que administrar, e principalmente administrar pessoas, você... Administra qualquer coisa, né? Exatamente. E eu administrei muitas pessoas no Brasil. Nossa empresa chegou a ter mais de 50 funcionários. Então isso pra mim não era um desafio. Se bem que aqui é muito mais difícil. É porque tem várias outras questões por trás disso. Tem muita gente, muito profissional, bom, brasileiro, mas chega aqui e não é só chegar e eu querer contratar. Tem todo um processo no meio do caminho aí, tanto do profissional quanto da parte contábil, que impede de você estar abrindo as portas pra todos os brasileiros só porque é um bom profissional. Então isso se torna muito difícil administrar pessoas aqui. Mas é uma área que hoje eu sou extremamente apaixonada. e eu não sou vaidosa, acredite. Ah, mas você tá bonitona. Hoje você deu um tapa aí no... Ah, dei um tapa pra vir aqui, né? Tá me entregando. Mas sério, Paulo, eu não uso batom. Nunca? Não gosto. Me incomoda. Você não tá de batom agora? Não, tô de... É um balmezinho. Só pra ficar um... Só pra dar um... Um belezinho aí. Isso aí. Pra não ficar com a cara muito labirinha. Isso, é. Mas eu não uso batom. Cílios eu amo. Cílios eu não... É, cílios eu não vivo sem. A minha paixão é cílios. Você faz cílios, só? Faço. Vou levar pra esposa lá. Leva, leva. Pra ela fazer. E... Só que, peraí, deixa eu te perguntar aqui. É uma pesquisa aqui. É uma encheção de saco? Tem que ficar indo colar? É uma encheção de saco. Ela tem razão. Ela tem razão. Ela falava e depois tem que ficar indo. Porque assim, ó. Você coloca. Aí tem... Depende do crescimento do pelo de cada pessoa. Cresce pelo. Os nossos cílios, ele vai se recompondo. Mentira. Nasce, cresce, cai. Nasce outro, você nem vê que saiu ali. Entendeu? Ele tem um tempo ali de crescimento e que ele cresce, cai. Então, quando você cola um por cima, depende se o cabelo cresce muito ou não, de duas semanas a quatro semanas, ela tem que estar retornando pra fazer o refil. E é demorado, Paulo. Ah, entendi. Pra colocar, em média, duas horas. E um refil, uma hora, uma hora e meia. Depende. Então, você parar o seu corre do dia. Sim. Pra deitar ali na maca. Você não pode abrir o olho. Você não pode atender o telefone. Você não pode ver se teu filho chegou da escola, se voltou da escola. Entende? Entendi. Então, é uma coisa meio... Tem que ter tempo e... Tem que ter tempo e gostar. Isso. Tem que gostar. Porque é quase um sacrifício. É. Mas, assim, eu sempre recomendo que é uma das coisas mais bacanas de você fazer na área de beleza, porque você já acorda meio que... Bonita. Com 50% ali e já foi. Entende? Então, assim, eu não sou muito... Pô, bebê, de hora que teu marido olha pra você e tá faltando um... Caiu um do lado inteiro. Tu fala, gente, o que que é você? Então, então... Sobre essa questão da beleza, eu vi um mundo incrível. E aí tu fez o quê? Essa que você tem hoje é a mesma? É a mesma, é a mesma. Eu sou muito... Sabe aquele termo brasileiro católico-religioso? Católica-religiosa quer dizer que você, tipo, gosta da pizza com catupiry? É sempre com catupiry. Sim. Sabe? Aí me fala assim, bom, você entrou nessa, falou, bom, interessante, agora eu não posso ser a mesma, eu não posso fazer o que todo mundo faz. É, exatamente. Mas também não adianta eu querer inventar a roda, que a roda já existe. Isso. O que que você... Nós temos sete minutos. Sete minutos, vamos embora. Então, o que que foi o diferencial que eu criei? Foi atendendo a minha própria necessidade. Tem o público feminino que gosta de ir no salão baladeiro com as amigas, e tem o público masculino que gosta de ir na barbearia, que é um público só masculino. Mas, peraí, a minha tribo, que é o meu público, que sou eu, a minha família, gostaria de ir num salão e o filho tá cortando, eu fazendo a unha, minha filha escovando o cabelo. Que é super maneira, que é super legal. Prático. É. Também. E foi o que eu fiz. Um salão pra família. Minha barbearia é estilizada, é até bem parecida assim com o seu estúdio aqui, que é muito bonito. Meio rústica, sim. Parabéns, seu espaço é maravilhoso. Obrigado, Salina. Maravilhoso mesmo. Obrigado. É. E é rústico, então o homem quando entra no meu salão, ele não tá entrando num salão feminino. Ele tem o espaço dele dentro do meu salão. Então é um diferencial. E toda família pode ser atendida ao mesmo tempo. Lá eu tenho parte de estética corporal, facial, microblading, cílios, design de sobrancelha, tudo de mais moderno de cabelo, manicure, depilação, barbearia, criança, adulto. Criança tem tudo, então. Tudo. Você é o Walmart da beleza. Isso aí. Qualquer um entra. E o melhor. Que isso é bem legal, assim, né? Normalmente eu não gosto de jogar muito confete em mim, mas eu vou dar uma jogadinha agora. Eu tive uma sacada sensacional, Paulo. Eu contratei uma professora de inglês pra dar aula de inglês pros meus colaboradores. Por conta da minha empresa. Que legal. Por quê? Porque é um salão brasileiro que atende americanos e hispanos. Porque tem hispanos que não gostam de falar espanhol. Fala inglês. Ele quer dar na nossa cara. Como dizem, quer dar na cara da sociedade. Eu falo inglês. Então, como eu vi que os meus profissionais, como são todos brasileiros, e alguns tinham dificuldade pra conversar sobre os serviços com os americanos, eu contratei uma professora, que ela é americana, mas ela é casada com um brasileiro. Que legal. E ela, toda quinta-feira, depois do horário, ela dá aula pra todos os colaboradores. É tipo um happy hour de aprendizado. E isso aí, é top. E isso é mais um diferencial. Até mesmo pra retenção, pra você manter os colaboradores, fala, poxa vida, se for pra sair daqui por causa... Falando em colaboradores. Velho empregado. Fala empregado. Trabalhado, eu falo o que eu quiser aqui nos Estados Unidos, pode falar o que a gente quiser. Empregado. Empregado é difícil. Porque às vezes, aqui nos Estados Unidos, às vezes por causa de 50 centavos ele muda de trabalho. E isso é a maior burrice que você faz. Se você tá aqui nos Estados Unidos, entra numa empresa, seja o que for, foca e fica, veste a camisa. E eu falo assim, eu vim pra cá bem pobrezinho, todas as empresas que eu entrei, eu entrei pião e saí patrão. Foram pouquíssimos o número de empresas que eu trabalhei em 25 anos que eu estou aqui. Todas eu virei patrão, até eu ser o patrão da minha própria empresa. Por quê? Porque eu vestia a camisa, eu era o melhor, ou fazia o meu melhor, e tava disposto a tudo. Quem quer fazer isso? Eu. Quem pode fazer isso? Eu. Quem pode ser? Eu. Quem pode ficar? Eu. Quem pode ir? Eu. Quem pode... Ora, um cara que fala sim pra tudo. É. Aí você agrega valor pra empresa, pra você, você passa a ser uma pessoa valiosa, o teu patrão vai gostar de ti, e vai contar com você, e vai querer te ajudar que você tenha sucesso também. Que a gente tava falando aqui no OFF, né, que ela faz parte de um grupo que, não vou nem falar o nome do grupo, mas é um grupo que tem outros profissionais também. E tá tudo bem, quando você é bom no que você faz, você quer ajudar outros profissionais, você quer ensinar, você quer... Não tem esse negócio de concorrência. Essa concorrência é maravilhosa, mas quem tem medo de concorrência é quem não se garante. Exato. Não é verdade? Sim, e é tão gostoso você poder passar um pouco do seu conhecimento adiante, até pra um próprio suposto concorrente. Porque imagina se eu tivesse a pretensão, Paulo, que o meu salão... Vai cortar o cabelo de todo mundo. Nossa! É impossível. É burrice. É? É impossível. É burrice. É muito melhor eu ter uma relação saudável com os supostos concorrentes ou com os profissionais da área, mesmo que não colaboram no meu salão, porque tem espaço pra todo mundo. É o que um professor meu falou uma vez e eu nunca mais esqueci. A frase não é dele, mas é de alguém. E eu gosto também dessa frase pra repetir. O sol nasceu pra todos, mas a sombra é pra poucos. Pois é. E o que significa isso? Pra mim significa o seguinte. O sol nasceu pra todos. Todos podem ter sucesso porque todos têm oportunidade. Agora, quando você tá no sol, o que você prefere? Estar no sol ou estar na sombra? Quando tá o sol da flora, principalmente na sombra. E água fresca, né? E pra você estar na sombra, você tem que lutar pra estar ali. É isso aí. Não é dado de graça como o sol. O sol é de graça. Adorei. Gostou? Adorei. É assim, são filosofias de vida, sabe? Paulo, eu sou um pouco diferente aí de alguns empresários que não quero criticar, até porque eu não tenho ninguém pra criticar. Se hoje você me perguntasse, Paula, cita três nomes aí de pessoas que você não tem. Porque eu não fico por aí olhando a vida dos outros. Eu vivo a minha. Exatamente. Entende? Então, assim, eu tenho três crianças lindas que estão na flor da idade. Daqui a pouco vão estar construindo a casinha delas, a vida delas. Eu tenho que curtir esses momentos. E não perder a minha energia olhando o que o vizinho tá fazendo. Exatamente. Então, é isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Primeira coisa, parabéns, maravilhosa. Tô adorando conhecer você pessoalmente, de verdade mesmo. Não tenho necessidade nenhuma de fazer esse comentário, se não fosse real. Desde que a gente tava, tanto é que a gente ficou um bom tempo. É, ficou. Ficamos bastante tempo conversando. Eu gosto de gente como você, que tu é isso. Gosto, eu não gosto. Essa é a Paula. Isso aí. Gosto, não gosto, tudo bem. Tudo bem. E essa é a Paula que você vai encontrar aqui, ali, lá no salão. Isso aí. Não vai ter surpresa. Não. Que isso é muito bacana, que se chama autenticidade. Que hoje em dia tá cada vez menos. É. E aqui os brasileiros, e você que tá no Brasil, fora aqui, que mora nos Estados Unidos, tá pensando, mas como assim? Nós brasileiros, eu falo assim, o brasileiro dos Estados Unidos é diferente do brasileiro do Brasil, porque aqui a gente precisa sobreviver, é outra pegada. E quando a gente encontra pessoas verdadeiras, que estão lutando, não pensa que a Paula não trabalha, trabalha pra caramba. O Luiz tá lá trabalhando, né? Independente de qualquer coisa, todo mundo tem que trabalhar. Essa é a terra de trabalhar. Eu não sei se o Luiz pode ficar dois anos, mas daí é outro, é o problema do Luiz. Vai me te ar. Vai me te ar. Não, Luiz, você vai me amar quando eu for aí. Não, mas aqui a gente tem que trabalhar, tem que meter a mão, e é pra sempre. Sim. A gente tem que estar sempre trabalhando, sendo produtivo, esse país é feito por empresário, e nós brasileiros, nós temos um nível intelectual muito maior do que dos hispanos, desculpa falar, que é difícil o brasileiro entrar pião e sair pião, pra sempre. Ele sempre vai ser o chefe dos pião, ou ele vai ser um micro empresário, ou vai ser um grande empresário. Porque nós temos essa necessidade. Sim. Então, você que é brasileiro, ou que tá aqui, que quer crescer, ou que tá pensando em vir pra cá, pode vir, pode crescer. A lei é feita pra te ajudar, se você pensa em empreender. Mas não é fácil, não olha pro vizinho, tudo. Aí tem o... A escada do progresso, eu passo por cada vez. Não adianta pegar um elevador, que você não vai se dar bem. Se eu pegar você e colocar você no topo da montanha, você perdeu o mais importante, que é o subir até a montanha, chegar ao topo da montanha, que é quando a gente aprende as coisas. E tem muitas pessoas, principalmente, que vêm pra cá com muito dinheiro, e que tem sucesso no Brasil, e acham que a fórmula do Brasil funciona aqui. E isso não é verdade. Não. Não é verdade? Não funciona. Você vê muito, a gente ouve as pessoas. Literalmente. Qual que é a dica, pra terminar, que o nosso tempo tá... Estourou já um minuto. Qual que é a dica que você pode dar pra quem tá pensando em mudar pelos Estados Unidos, ou acabou de chegar, e tá... Duas dicas. Pra quem tá pensando em vir, tá com medo. Como criar a coragem. Na tua opinião. Não tem certo ou errado. Na tua opinião. Sim. E pra quem acabou de chegar, qual que é a dica que você pode dar pra diminuir a chance de dar errado, e aumentar as chances de dar certo? Tá. Vamos lá. Pra quem tá pensando em vir, a dica que eu dou é que tente o máximo, dentro da medida de cada um, se estruturar pra vir. Porque eu sei que tem vários casos de sucesso, de quem veio com mil dólares, com 500 dólares, veio com nada. Mas quanto mais estruturado financeiramente você vier, menos você vai sofrer. Exato. É até óbvio essa dica, mas é uma coisa que eu vejo que tem pessoas que às vezes vendem uma coisa, tipo assim, vai com 500 e se vira lá. E na minha cabeça não é bem assim. É estruturar financeiramente antes de vir. Agora, se você já veio, eu acho que o principal, quando você chega aqui, é você entender que aqui não existe jeitinho brasileiro e que se você quer ter sucesso aqui, se cerque de bons profissionais em vários setores. Às vezes uma pessoa veio com a esposa e o filho e acha que não precisa de um contador. Precisa. Procure um bom contador na cidade. Faça uma visita. Pergunte sobre sua vida fiscal. Procure um advogado e mostre pra ele como que tá a sua vida, como você chegou aqui e quais as possibilidades que você tem de ter uma vida sossegada aqui. Porque ter uma vida sossegada aqui quer dizer que você precisa... É um problema mesmo, né? É, quer dizer que você precisa ter uma documentação pra viver aqui. E existe caminho, não é impossível. Então, assim, o que eu tenho pra dizer seria isso, Paulo, é porque tem pessoas que chegam aqui e quando às vezes eu falo assim, procura um advogado, tem advogado na cidade que não cobra nem a primeira consulta e as pessoas nem sabem disso. Ou eu, particularmente, desculpa, não sei se pode fazer jabá, mas eu sempre indico o Walter. Doutor Walter Santos é o próprio senador do canal Perguntas aqui. Sim, foi ele que fez o meu documento da minha família e é uma pessoa que todos que me perguntam qual advogado você indica. Eu indico o doutor Walter porque, na minha concepção, é um advogado sério e ele não tá aqui pra vender sucesso. Ele vende serviço, trabalho e lá na frente a gente vê o resultado. Quem vende sucesso, desconfia, galera, que não existe sucesso na prateleira pra comprar. Exatamente, seria muito bom, né? Seria excelente. Pauleta, muito obrigado, adorei você mesmo, de coração. Eu que agradeço. Você é maravilhosa e eu vou conhecer lá o teu barraco, o teu salão. Isso aí. Pessoal, aí tá aqui na descrição do vídeo ou do podcast onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Vai lá embaixo, tem o arroba dela, do salão. Tem o endereço que eu vou deixar do salão pra você que estiver passeando aqui em Orlando, vai fazer uma visita, tá cansado de parque, vai lá se ficar bonita, bonito. E quem for através do canal de perguntas ainda vai ganhar uma surpresa lá. Olha lá, o canal de perguntas vai ganhar uma surpresa. Menina, muitíssimo obrigado mais uma vez. Luizão, se cuida que eu vou aí logo, logo, eu vou bater aí na tua porta. Você vai falar, pô, Paulo, você me avacalha, ainda vem querer me vender coisa aqui. Não, vou aí encher o saco, vou aí conhecer tua loja. Muitíssimo obrigado, sua linda. Deixa eu apertar as botões certas. E a gente vai te falando. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.